Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia e tá tendo live quase todo dia, gente. Tão fazendo live na Twitch e tão fazendo live também no YouTube. Então se prepara, a coisa tá ficando bacana aqui, tá? Então hoje eu vou mostrar como o sindicato... Como o pá... Poxa, que susto o bichinho falando aqui. Como o pá, o sindicato aqui de Deimos, tá? O que seria Deimos? Deimos é uma parte nova, uma atualização que veio recentemente. E temos aqui um mundo aberto, tá? Ele ficou no lugar de Derelic. Beleza? Legal, né? Legal. Meu, o Warframe é cada vez melhor, né, rapaz? Vou só desligar esse monitor aqui, rapidinho. Seguinte, vamos lá. O que a gente tem aqui, gente? Aqui é o mundo aberto de Necralisky, tá? Então vamos lá, Necralisky. Eu vou fazer um tutorialzinho. Não vai ser muito longo, não. Eu vou explicar assim, passo a passo, a maneira que eu tô fazendo aqui. Eu achei que foi bem eficaz, tá? Isso aqui é apenas uma ideia, tá? Você pode seguir ou pode fazer da sua maneira. Mas aqui tá me dando muito resultado, beleza? Então vamos aqui pro vídeo mostrar. Meu, o gráfico tá legal. Realmente o gráfico é legal. Tô gravando de dia, né? Se realmente eu gravar à noite, mas como tô fazendo lives todo dia, tá complicado depois da live eu gravo vídeo. Porque assim, porque aqui no fundo eu uso chroma key, eu jogo a imagem lá embaixo, né? Mas por enquanto vamos costar. Não costumar, mas eu vou voltar a fazer os videozinhos. De sábado, domingo eu já gravo também, beleza? Vou apertar ESC aqui, ó. Vamos fazer uma viagem rápida. O que a gente tem aqui pra vocês entenderem? A gente tem filha, otaku, avó, mãe, pai e filho, tá? Todos eles tem umas moedinhas. Eu vou aqui no avô, na avó, pra mostrar quais são as moedas que seriam símbolos, né? Na verdade, tá? Vou aqui, ó. Troque símbolos por reputação, certo? O que a gente tem aqui no momento, gente? A gente tem símbolo do avó, símbolo da mãe, símbolo do pai, símbolo da filha, símbolo do filho e símbolo do otaku. Pode perceber que às vezes eu não tenho muito. Por quê? Porque na verdade, o avó é um dos mais chatos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre minha mãe, que eu tenho bastante, beleza? Que é por ele que isso vai acontecer o pau restante. Vamos lá, vamos lá na mãe. Ask, viagem rápida, mãe, certo? Aqui na mãe, tá vendo? Eu tenho uma reputação com a intrati, tá? E eu já posso subir de level, mas sai, tá vendo? Porque eu tenho aqui, ó. Ele precisa de um símbolo da mãe, tá? E um símbolo do filho. É isso que ele precisa, é isso, né? É, tudo com 900 e tudo, é isso mesmo, tá? Fala só eu pegar um bichinho aqui, tá? Mas calma por etapa aqui, ó. Como que eu peguei? Eu tenho 800 desse símbolo da mãe aqui, ó. Se você vir em caçadas, tá? O que acontece? Toda a caçada aqui fora, tá? Exceto essa aqui. Não, isso aqui também dá. Tá vendo, ó, que ali em cima. Deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Tá vendo ali em cima, ó. Recuperação da anomalia. Tem que ter um 12 ali em cima? Bem assim, ó, tá vendo? Presta atenção, ó. Aqui tem 33. Ali tem 12. 12 que é a moedinha da mãe que você vai ganhar, certo? Nível 5 a 15 é o nível dos bichos. E, ó, recuperação. Nível 15, tá vendo? 33 moedinhas, tá vendo? Aqui, 48. Esse aqui, 73. Esse aqui, 77. Esse aqui dá mais. Ó, e esse aqui do aço, né? É pelos de aço. Dá 100 de 13. Aí, quem quiser pegar bastante, tá? Vale a pena. Mas aqui dá a mesma coisa, tá vendo? Só que ainda pensando bem, eu acho que é muita dor, pouco lucro. Tá? Então é o seguinte. Faz bastante missões aqui, assim. Tá? Porque além de tudo isso, gente. Você tem a parte de armas, tá vendo? Aqui, ó. Tem a parte do neurovisor, do shaku. Então tem uma coisa bacaninha. Então você vai fazer bastante essas missões em acordo no seu nível, que você conseguir, beleza? Aí você pegou bastante, você pegou bastante recurso. Presta atenção. Você pegou muito recurso aqui, gente. Presta atenção. É a dica, tá? Recurso e moedas da mãe. O que você vai fazer? Com muito recurso da mãe e com muito, com muita moeda da mãe e com muito recurso no geral, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Ask. Viagem rápida. Vamos começar na filha, tá? A filha, ela é, o que que ela é? Ela é, tipo, fosse o nosso pescador lá de setos, tá? Se você vir aqui, ó. Cortar peixe, tá vendo? Eu dei pescando lá fora, tá? Eu posso vir aqui, ó. Selecionar tudo, tá? E cortar peixe. Eu posso também pegar esse peixe aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma reputação. Não tem, né? Deixa eu ver se ela tem como eu tinha lá. Especial do dia. Não. Não tem, não. Ela não tem como isso aí. Então é o seguinte. Vamos ver aqui as mercadorias dela, tá? Você vai comprar essa lança aqui. Tá? Que é baratinho, ó. 500 pontos, beleza? Compra. Você vai lá fora. Eu vou fazer no vídeo separado só os lugares pra poder pegar os peixes aqui. Beleza? Tá? Agora é o seguinte, o seguinte, ó. Tarefas exóticas. É aqui que você compra as moedinhas dela, da filha. Você vê que tem umas moedinhas mais caras? Tá? Tem umas que tem três, tá vendo? Olha. Você vê em três símbolos da filha. Aqui vem quatro, certo? O que eu tô fazendo, gente, ó? Eu tô com o recurso que eu tô fazendo das missões, tá? Ah, um detalhe. Antes eu vou mostrar pra vocês, que é interessante aqui, ó. Vou voltar pra mãe ali, rapidinho. Viagem rápida, mãe. Um local que dá muito recurso, gente. Você vê aqui em caçadas? Faz isso aqui, ó, gente. Esse cofre aqui, ó. Tá? Vem muito, mas muito, 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 muito recurso. Aproveita, porque é com esse recurso daqui, basicamente, tá? Eu não tô fazendo muito as missões dessa, tá? Mas é com essa daqui que eu tô pegando muito recurso. Você vê que dá dez de exploração? Faz esse aqui pra pegar recurso. E esse daqui, um pouco mais alto, pra pegar a moeda da mãe. Beleza? Então, aqui, ó. Recurso, cofre. Tá? Olha lá. Explore uma câmera em isolamento. Você quer ser um cofre daqui? E pega as moedas aqui. Show de bola? Ó, presta atenção. As moedas da mãe nas caçadas. O recurso no cofre. Certo? Faz isso de boa. Se chegou aqui, tá? E vamos lá começar a comprar peças da filha. Tá? O que você vai fazer? Procura comprar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, essa aqui, ó. Ela tá me pedindo, tá vendo, ó. Bexiga ferrante. Eu tenho 4,8. Tá pedindo 6. Tem bastante. Tumor manifestado. Ela tá pedindo 6. Eu tenho 291. Nódulo cognitivo purulento. Ela tá pedindo 3. Tem 120. Então, isso aqui eu tô comprando. Tá vendo, ó. Lembre, tá vendo? Esse aqui, ó. Que interessante, ó. Isso aqui, ó. Ele expira daqui 4 minutos. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto de novo aqui, ó. Vamos ver. Esse daqui, ó. Eu tenho 84. Não. Tá vendo? Eu tenho 84 bastoma. É pouco ainda pra mim, tá? Esse aqui ainda perde um pouco de recurso, mas não vou comprar, não. Até que esse aqui não seria ruim. Porque, ó. Ela me dá 4 símbolos. Por 6 massa muscular. 5 seção de núcleo. E 4 do filtro. Vou comprar. Vale a pena. Show. Agora vamos com um de baixo pra cá. Esse aqui, ó. Já é muito recurso, tá vendo? Não vale a pena. Aqui é 60 de 14 ali embaixo, tá vendo? Bolsa expor lá. Não. Esse aqui. Até que ele varia a pena, né? 60 barra 4. Deixa eu ver se tem algum melhor aqui, ó. Ó. Esse aqui já é legal, tá vendo? Esse aqui tá melhor que esse aqui, ó. Pelo recurso, tá vendo? Eu tenho 402 barra 6. Vou comprar um desse aqui. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena aqui, ó. Eu não quero tirar muito do meu recurso. Ó, tá vendo? Bolsa. Olha lá. Aqui tá pedindo duas bolsas. Expor o lar. Eu tenho 60. Então vou comprar também, tá? Beleza? Então procure comprar sempre que você tem. Não compra assim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui não vale muito a pena, não. Porque... Tipo, ele me dá 4, simples. Mas ele me pega 11. Dos 46 sistemas de branquia que eu tenho. Então não vou querer comprar, não, tá? Aí você vai fazer isso daqui, ó. Beleza? Comprei com a filha. Agora eu vou apertar S de novo. Viagem rápida. Aí, com a filha que eu vou fazer. Sabe onde eu vou comprar bastante recurso? Com o pai. O pai é muito fácil de comprar. Porque é o seguinte, ó. Vamos lá. Ó, requisição de partes, certo? Olha só. Vamos ver. O que que tá pedindo pra mim? Olha lá. 20 de algo que eu tenho... Eu tenho 5.100 de... Olha lá. Eu tenho 5.000 de... Vou comprar rapidinho aqui, gente. Porque tem 1 minuto só pra comprar. Vou comprar isso aqui. Comprei. Vamos ver esse aqui, o próximo. 18 de... Vixi, vou comprar também. Presta atenção. Aqui tem 1 minuto. Vamos ver esse aqui, ó. Ele espera de 15 de... Eu tenho 6.300 de compro também. Então, nem aí. Vou comprando. Esse aqui, ele tá pedindo o que pra mim? 8 de... Eu tenho 2.900 de compro também. Esse aqui, temos aqui. O que ele tá pedindo? Pustulete. Eu tenho 2.900. Vou comprar também. Vamos ver esse aqui. Eu tenho aqui... 10, ó. Eu tenho 6.200 de ganglio. Comprei também. Esse aqui, o que eu tenho aqui? Vou comprar tudo pra tudo? Aqui, ó. Aqui já não vou comprar, não. Ele pede um resíduo lá. Não tenho tanto resíduo assim. Aqui eu tenho muito, ó. 5.000 de tralá. Comprei também. Vamos ver esse aqui também. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Já não compro porque ele tá pedindo 12. Um negócio que eu não tenho muito. E aqui, vale comprar, ó. Tá vendo? Ele tem 6.000 de ganglio e 5.000 de compro também. Certo? Lembrando, eu comprei isso aqui, gente. Os recursos do cofre. Show? Eu fiz um vídeo só sobre o cofre lá, tá? Beleza? Bom, agora é o seguinte. Vamos agora fazer viagem rápida. Tá? Comprei da filha com o recurso. E comprei do pai com o recurso, certo? A mãe, né? A mãe a gente tem o quê? Todas as moedinhas na caçada, certo? Então a gente tem o quê? O ataque também. O ataque. Vamos lá. Expedições extratativas. Vamos lá. Mesma coisa. Ele tem bastante isso aqui? Não muito. Ih, eu tenho 12 segundos. Esse aqui tem bastante. Pera, vamos comprar rápido, gente. Calma, porque eu tenho 12 segundos pra cobrar. Esse aqui... 10. Vou comprar também. Eu vou ver no tempo. 4 segundos. Vou comprar também. Pera aí, eu tô comprando rápido, gente. Calma. Aqui, 4 de 8. Tá acabando o tempo. Segundo. 3. Não. Esse aqui, 6 também. Não, esse aqui não. Eu tenho só 62. Não. Vamos ver. Também não. Ó, esse aqui... Não, também não. Falca 12 segundos. Bom, eu vou sair aqui e voltar de novo. Pera aí. Tá. Por que que aconteceu aqui? Ó, vamos lá. Eu comprei o que... Esse aqui, ó. Tá vendo? Na Malon. E tá pedindo o quê? 16,624. Só que ali aquele traumatic... Tá vendo? Eu tenho 68. Eu não vou gastar com ele tudo isso aqui não, tá? Por mais que me dê 3 símbolos... É que são 3 símbolos, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu não compro. Porque o que acontece, ó. Eu tenho 6 de 5... Ele tá pedindo... Esse nome aqui. Ele tá pedindo 5. Só tem 6. Então eu não vou comprar aqui não. Beleza? Compra só o excedente aqui que você tem muito. Show? Agora vem a parte mais chata, gente. Pô lá. É essa que é viagem rápida. Agora o seguinte. Filha, sou. Show, né? Entendeiro. Otaque, fácil de comprar. Mãe, muito fácil. E pai, não. Fácil. Agora o filho, gente. É o mais chato. Por quê? O filho, você só consegue... Eu vim aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é do cachorro. Eu vou fazer um vídeo só sobre o filho, tá, gente? Só ver a mercadoria aqui, ó. Esse aqui também não. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Copa de toda vida selvagem. Ó, o que que acontece com o filho, ó. Ele só troca coisas com você que são... Você tem que caçar. Você tem que pegar o rifle e ir lá fora caçar. Só... A única maneira que eu pelo menos descobri por agora, tá vendo? É que é possível você comprar as moedas dele, tá? Então as moedas dele é só com caça. Eu vou fazer um vídeo só especial sobre isso, tá? Eu devo trazer isso no máximo amanhã pra vocês, tá? Porque aí eu vou fazer um vídeo sobre caça e sobre pesca. Beleza? Então assim. O que você vai fazer no comecinho aqui, ó? Agora, como você não tá subindo tanto ponto... Deixa eu ver alguma coisa aqui, ó. Nele aqui, ó. Ele também... O que é interessante dele, gente, são essas raças de cachorro, tá? Mas depois eu vou entre em detalhe com vocês, ó. Só pra vocês entenderem, tá? A gente vai ter aqui são... São... Seis cachorros. Cachorros novos, tá vendo? Aqui são três raças aqui e três aqui em cima, beleza? Então, resumindo, tá? O procedimento de experiência aqui... Deixa eu ver como que é aqui. Isso aqui é pra subir leve o cachorro. Aqui, ó. Bem mercadorias, tá? Aqui, o que vai valer a pena você comprar, gente? Compre o rifle, tá? O que você faz? Não compra o rifle aqui. Compre o rifle lá em setos ou em fortuna. Não, desculpa. Esse rifle aqui é de fortuna. Compre esse rifle lá em fortuna pra você não gastar ponto aqui, beleza? E também, que não vai ser tão caro pra você, compra isso aqui, ó. Tá vendo? Essa é a coísca aqui, ó. Beleza? Essa e essa você tem que comprar. Beleza? Mas eu vou fazer um vídeo separadinho pra vocês aqui, tá? Então, resumindo. Vamos lá. Vou pegar esse de novo, tá? E a avó é a mais chata. Rápida, a avó. Lembrando, com a mãe você faz a caçada lá fora, certo? Faz bastante cofre. Vai ter muito recurso. No cofre você vai comprar item pra filha, pro otaki e pro pai, certo? E o filho só caçada. Já a avó, gente, aí que é mais complicado. A avó, ela só é possível comprar as coisas aqui. Olha lá. Olha o que ela pede, ó. Tá vendo, ó. Ela pede 10 do otaki. Tá vendo? Ela pede 10 do símbolo do pai. Tá vendo? Ela pede bastante coisa, ó. Vamos ver o que eu coloco, porque eu tenho bastante aqui, ó. Ó, esse aqui do otaki valeria a pena comprar, porque eu tenho, ó. Eu tenho 10 da mãe. Tá vendo? Eu tenho 819 da mãe e 64 do otaki. Vou comprar aqui só pra poder... Que da avó tem um pouquinho, entendeu? Esse aqui, 10 de 43? Não. Presta atenção, gente. Não compra do filho, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha lá. O filho, como o filho é muito difícil de comprar, presta atenção lá. É que ela tá pedindo aqui pra mim, ó. 2 do filho. Não. Do filho é o único que eu não vou comprar de jeito nenhum. Ó, tá vendo? Filho eu não vou comprar. Ó, pai, filho e mãe. Pai, filho e mãe aqui. Aqui, ó. Só da mãe, tá vendo? Se a pessoa da mãe, compra, entendeu? Mesmo que seja um só. Aqui do pai. O do pai também vale a pena comprar. Pai e mãe é legal, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aqui não. Ó, tá vendo aqui, ó. Presta atenção. Pai, filho e mãe. Pai, filho e filho, tá vendo? Então, onde tem filho, eu não compro. O que tem otaki, eu até compraria. Mas como eu comprei bastante aqui já, né? E não tô usando por enquanto, ó. Vamos ver se eu tô colocando por ele. Oh, pera aí. Vamos ver aqui, ó. Símbolos por reputação e entrada. Isso. Agora, presta atenção, gente. Presta atenção aqui, ó. Agora, como que você sobe, tá? Eu vou sair um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer a ESC. Viagem rápida. Aqui é diferente um pouquinho. Pra você subir de reputação do sindicato, o único lugar que faz subir é a avó, certo? A avó é o único lugar que sobe o sindicato, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Clicou na avó, ó. Troque símbolos de reputação com o entrário. O que eu tô fazendo, gente? Eu só tô trocando... Só tô subindo o meu level aqui, ó. Tudo que eu tô subindo aqui, ó. Ele não tem mais ponto, acabou. Tá? Eu só uso o símbolo da mãe. Porque o da mãe é muito mais fácil de pegar. Tá? Então, eu uso o símbolo da mãe, que é muito que eu tenho. Aí eu tô subindo. Então, hoje, provavelmente, eu já vou subir pro level... Hoje não. Não, às 9 da noite, né? Aí eu vou subir pro level 3 aqui, tá? Então, sim. Resumindo. Símbolo da mãe. Baba de pegar. Missões, certo? Símbolo do pai. Faz... Faz... Você faz... Aqueles cofres. Tem vídeo sobre isso aí, tá? Pega recurso. E mais... Usa o recurso que você tem demais. Beleza? Se a filha, a mesma coisa. A filha e o pai, a mesma coisa, tá? Show de bola. O filho, só caçada. Só com o rifle lá, caçando. Eu vou fazer um vídeo especial pra vocês sobre isso. E o taque também é com recurso. Então, você tem recurso. Recurso, recurso, recurso. Tá vendo? Pai, mãe, o taque, né? Com... Com... Recurso. Recurso, 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 recurso. Aqui, ó. Otaque, pai e filha. Recurso. Você compra tudo o que precisa lá. Só fica espeto pra não comprar nada errado. E mãe, é fácil pegar, tá? Aqui o filho caçadinha e a avó, você viu que é mais chatinho, né? Ela vai pegar essas moedinhas aqui, os símbolos, e trocar por um da avó. Então, assim, quando você for trocar, fica bem espeto com isso aí, tá, gente? E o único lugar que sobe reputação é aqui na avó. Então, você usa os símbolos da mãe, tá, gente? Acho que isso aqui já deu pra gente dar um primeiro esboço aqui, tá? Depois eu vou trazer o quê? Artigos antigos da avó? Ah, isso aqui não é tão... Isso aí, depois a gente conversa sobre isso aqui. Beleza, gente? Então, isso aí já é um tutorial pra você ter um, pelo menos um norte, pra citar o pano aqui, né? Como eu tomei a conta, a minha conta estiga, então minha pontuação aqui, ó, é bem alta, tá? Na minha outra conta lá é 11 mil só. Então, cada leve demora, vou demorar lá muito tempo. Bom, pô, acho que pra subir, eu vou subir aqui acho que uma semana e lá vou demorar quase um mês. Por quê? Minha maestria aqui é 29, tá? Então, eu tô com muito ponto, tá vendo, ó, pra poder trocar. Já a outra que é maestria 10, eu tenho um terço dos pontos que eu tenho aqui. Bem, pessoal, acho que foi isso aí. Deixa o likezinho pro vídeo, deixa o joinha, deixa, se inscreve no canal, pede sininho aí, tá tendo live. E eu tô gostando de fazer live, gente. Tá bom? Então vai ativar a livezinha aí. A princípio eu vou fazer live de segunda, quarta e sexta, a gente vai estar no YouTube. Show, tá? E tô na Twitch todos os dias também, tô fazendo a Twitch, eu vou começar a partir de hoje na Twitch. Aí eu vou experimentar um pouquinho no sábado, domingo, né? Então, porque como tem vídeo todo dia aqui, a gente vai fazer live todo dia também, lá, sei que vai. Então, fica atento ao canalzinho, tá? Tem o Discord aqui pra mim pra pessoa entrar, tem o clã, tá? Tem gente, aqui não para não, rapaz. Mas é que vida louca. Pessoal, então, para todo mundo aí e bora, vambora. Valeu e deixa o like.